Olá, bom dia a todos. Vamos fazer a discussão do tempo de hoje, 31 de agosto de 2020. Vemos aqui a imagem de satélite no canal infravermelho. Você vê bastante nebulosidade sobre grande parte do centro e norte da Argentina, também cobrindo algumas áreas da região de Uruguai e Rio Grande do Sul. Você observa aqui uma nebulosidade um pouco mais significativa sobre esta região. Também se vê bastante nebulosidade indo em direção à região do oeste do Paraguai, Bolívia, e já avançando mais para a região norte, aqui na região de Perú, e também algumas áreas aqui da região norte do território brasileiro, como por exemplo aqui o Acre, inclusive sobre a porção oeste do continente sul-americano, pegando o centro-oeste também do estado do Amazonas. Se vê nebulosidade inclusive mais significativa em função da tonalidade brilhante, nubes convectivas que atuem nessa região, inclusive também podemos ver algumas áreas aqui mais isoladas sobre o noroeste do estado de Mato Grosso. Sobre grande parte do interior do sudeste, grande parte, eu diria, da região sul-sudeste, centro-oeste e nordeste, a nebulosidade praticamente não é significativa. Vemos nuvens baixas sobre aqui, sobre Pará, e perdão, sobre parte de Mato Grosso e Tocantins, e nuvens baixas também sobre a região do sul de São Paulo, o leste do Paraná e o nordeste de Santa Catarina. Não sei se conseguem ver aqui a tonalidade mais cinza, representam nubes com menor desenvolvimento vertical, e isso significa que o topo dessa nebulosidade não é tão frio quanto, por exemplo, um cúmulo nimbus, que podemos observar nessa região. Então, isso significa que são nubes mais baixas aqui, nubes estratiformes, principalmente similar àquelas que se observam aqui sobre o leste do nordeste, tanto no litoral, em algumas áreas, como também aqui no interior da Bahia, no centro-oeste da Bahia e no nordeste de Minas Gerais. Esa característica, vocês podem ver que todas as nebulosidades de valla se estendem em forma de uma banda, em direção ao céu do Atlântico, de alguma forma vai estar, como vou mostrar daqui a pouco, relacionado com um sistema frontal que está sobre o oceano, principalmente, avança de forma estacionária aqui pelo interior, aqui não se chega a ver muito bem, em função da nebulosidade, a mistura de diferentes tipos de nebulosidades, nubes baixas aqui, e aqui já aparece outro tipo de nebulosidade, nube média e alta, inclusive. Vejam aqui, por exemplo, sobre o oceano Atlântico Sul, se observam as clássicas células abertas, são cúmulos com desenvolvimento vertical relativamente significativo, não tão significativo como as nubes convectivas que se veem aqui, porém, não deixa de ser também nubes com efeito, por efeito da convecção, ar frio, ar muito frio, instalado aqui sobre o oceano, que tem uma superfície relativamente mais quente, isso provoca esse tipo de instabilidade, nubes convectivas, ar que sobe, em função do aquecimento, sobe e forma a nebulosidade, são nubes convectivas, e aqui vemos, inclusive, uma perturbação, aqui podemos imaginar que um ciclone extratubricado com um ramo frio, embebido aqui sobre esse ar frio bem intenso, como vocês podem ver, esse ar frio penetrou de forma bem significativa sobre boa parte do centro-sul da Argentina, mas não conseguiu essa frente fria avançar para latitudes mais baixas, como, por exemplo, aqui na região de São Paulo, em função, principalmente, dessa situação que vinha predominando alguns dias, de uma situação de tipo bloqueio, um anticiclone muito intenso aqui sobre o interior, de um continente também sobre parte do oceano Atlântico, que, de alguma forma, inibia ou impedia que os sistemas frontais se aproximassem de latitudes mais baixas. Aqui também podemos imaginar nubes altas associadas à presença do jato subtropical, ou vejam aqui um tipo de nebulosidade, podem ser denominadas como cirros, nubes altas, principalmente, isso dá para deduzir a través da curvatura dessa nebulosidade. Geralmente, o jato apresenta esse tipo de curvatura nesse tipo de situação meteorológica. Como a gente vai ver daqui a pouco, provavelmente aqui temos alguma perturbação ciclônica, um cavado se aproximando da costa do Chile. Aqui também vemos algum tipo de... Vejam que aqui a nebulosidade é mais estratiforme, são células fechadas aqui nesta região, basicamente, asociadas justamente à presença de áreas de alta pressão, ou anticiclone subtropical do Oceano Pacífico, de alguma forma, inibia a formação de nubes desenvolvidas. Então, todas as nebulosidades que se observam, nubes baixas, estratiformes, dando uma ideia da estabilidade de doar nessa região. Aqui, mais a oeste, se observa uma perturbação bastante intensa. Vejam aqui um ciclone estratopicado, com um ramo frio, e um ramo quente aqui, mais a leste. Mas aqui se vê um sistema bem ocluso. Aqui se concatena com outro tipo de sistema, como vocês podem ver. Vou colocar aqui, vamos ver aqui a imagem da SESICH. A SESICH se encontra aproximadamente na sua posição climatológica, entre 9 e 10 graus norte, tanto aqui no Pacífico, quanto no Atlântico, aproximadamente, nesse sector. Estou deducindo o posicionamento através da imagem de satélite, mas como já falei em outras oportunidades, para identificá-la corretamente, a gente tem que analisar também outras variáveis, como por exemplo, o escoamento nos níveis baixos, principalmente, a quantidade de água precipitável na região, e também, alguns índices de instabilidade, considerando que a nebulosidade é geralmente convectiva. Mas, neste caso, em função da atividade que está tendo a SESICH, dá para de alguma forma determiná-la, de forma simples, em função da sua atividade, está bem activa ao longo de todo o percurso. Vamos ver aqui. Aqui, queria destacar, vejam que interessante, aqui, na imagem de satélite, no canal visível, como se resalta mais, o que mostrei anteriormente, o que acontece, as níveis baixas, como a imagem, no canal linfovermelho, ele mede a temperatura dos corpos, e as níveis baixas têm topos mais quentes, não se resalta tanto na imagem de satélite, quanto um canal visível, que mede o albedo, o albedo seria a quantidade de energia que reflete os corpos, a energia solar refletida pelos corpos. Então, vocês podem ver que aqui se vê bem, a nebuluseta, todo nublado aqui, sobre parte do centro, no cono leste de São Paulo, principalmente no sul, no cono leste e o sul-estado. E vejam que também está bastante fechado sobre parte do leste de Santa Catarina e Paraná, e algumas áreas aqui de Rio Grande do Sul. Por outro lado, vemos aqui, vejam também, muito interessante, todas as nebulosidades, está muito fechado, em grande parte do centro norte da Argentina, inclusive, com algumas áreas um pouco mais desenvolvidas, as nebulosidades, mas, no geral, são nubes mais baixas e ou médias. Dá para ver aqui a textura. Vou tentar fazer um zoom. então, aqui vocês conseguem ver algum tipo de textura, indicando a nebuluseta um pouco mais desenvolvida, do que esta que está aqui, por exemplo, aqui, esta região, vejam que está mais desenvolvida, textura diferente de esta. Inclusive, aqui se vê um pouco da sombra, o sol está a leste, neste horário, aproximadamente de manhã, e provoca uma sombra a oeste. Isso me dá uma ideia, também, do desenvolvimento desse tipo, dessa nebulosidade. Vamos voltar aqui, no océano, aqui também, sobre o océano Pacífico, vejam também que se vê algumas células abertas, mas, aqui, se vê mais células fechadas, mais extratiformes. E, aqui, dá para imaginar, também, alguma curvatura anticiclônica, provavelmente, associada ao jato. Vou colocar aqui, o canal infravermelho, novamente, vejam como un infravermelho, aparece mais nublada toda esta parte, toda esta parte, dá para ver aqui, nesta animação, que a nebulosidade tem um percurso desse tipo, de noroeste a sudeste, de forma anticiclônica, provavelmente, associada ao fluxo mais, de um sistema de alta pressão nesta região, e a presença do jato. Vejam que os cirros são bem mais fáceis de identificar através do infravermelho do que o visível. Porque, geralmente, o visível, como ele mede ao vedo, e o vedo é proporcional à espessura da nebulosidade, uma nuvem muito espessa, geralmente, reflete mais. um cúmulo nimbus, reflete muito mais que uma nuvem mais fina, como um extrato, um cirros. Então, um cirros, praticamente, vai mostrar pouco ao vedo, porém, um topo muito frio. E isso vai fazer com que a imagem infravermelha consiga identificar melhor uma imagem de um cirros, por exemplo, que tem um topo frio. por isso, praticamente, os cirros são transparentes a um canal visível. Então, por isso, dependendo do tipo de velocidade que a gente está querendo analizar, do tipo de sistema, um canal funciona melhor do que o outro. Vejam que aqui também, se observa, vejam que é interessante, aqui temos uma conexão bastante profunda sobre o Perú. Olha que interessante como se vê essa região convectiva. Se vê bem desenvolvida, inclusive, dá para ver aqui a forma circular e um pouco de sombra provocada pela textura dessa nebulosidade, desenvolvimento da nuvem ou solta do este, bate do este e provoca uma sombra no oeste. Aqui aparecem alguns núcleos convectivos também. e vemos também algumas áreas com convecção aqui sobre a região amazônica, bem isolada. Nos últimos dias a gente tem algumas áreas com bastante convecção, principalmente na Noacre, Rondônia e na Porção, centro-oeste do estado do Amazonas. Analizando a imagem de satélite, o que se observa, como mencioné anteriormente, um sistema frontal na altura do sul do estado de São Paulo, aproximadamente, entrando de forma estacionária aqui sobre o leste do Paraná, indo ao sul da Bolívia. E aqui se observa um anticiclone subtropical do Oceano Pacífico, vejam que vem emitindo um pulso típico, um anticiclone post-frontal, um pulso em direção a essa frente. Aqui vemos um outro sistema frontal, o ar frio, vejam que interessante, as células abertas que mencionei na imagem de satélite, se pode observar aqui através dessa frente fria, vejam que temos ar bastante frio, um gradiente de espesura interessante aqui, isso me está indicando que temos ar frio, sobre a sua superfície do mar relativamente mais quencha e provoca esse tipo de nebulosidade. Aqui vejam também que interessante que aparece um gradiente de espesura em 500 barra mil, provavelmente na superfície não se observa nada frontal, porque vemos um anticiclone muito amplo, mas, quizá em 500 a gente tenha algum cavado a um sistema baroclínico na troposfera média que gere esse gradiente de espesura e de alguma forma me ajuda também a provocar algum tipo de células abertas como se observava também no océano pacífico. Aqui vemos um outro sistema, também identificado na imagem de satélite, e a CESICH, posicionada mais ou menos onde foi distinguida, identificada na imagem de satélite. Vou mostrar aqui o o zoom. Vejam aqui, o zoom dá para ver a frente entrando mais ou menos por aqui, é aqui 17, 17, aqui está 18, 15, 18, 17, está mais ou menos por aqui esse sistema, 25, 18, 13, 16, 17, aqui já está mais, aqui está mais seco, porque justamente estamos em uma região onde climatologicamente nesta época do ano é mais seca. É importante mencionar, já mencionei em outras oportunidades, como se define o sistema frontal, uma região com gradiente de temperatura e humedade, são massas com características diferentes, uma massa quente e seca de uma massa fria, perdão, fria e seca de uma massa quente e humedade. Neste caso, essa definição de frente é válida geralmente para latitudes médias. Conforme a gente vai para outras latitudes com regimes de climas diferentes, a frente fria geralmente mantém na definição o declínio de temperatura, principalmente, e nem sempre o declínio da humedade através do declínio da temperatura do ponto urbado. Por exemplo, aqui vemos que estamos na frente da frente com um orvalho menor que atrás da frente. Por quê? Porque climatologicamente neste Apocaduano é uma região muito seca. Tanto Mato Grosso do Sul como centro norte do Paraná, grande parte do sudeste, é seco. geralmente quando chega a um sistema frontal, nessa latitude primeiro aumenta a humedade porque traz humedade, geralmente vem vento do sudeste, então traz humedade, aumenta o TD e depois declina novamente o TD um dia depois da passagem do sistema. Por isso é importante na hora de, quando a gente analiza e identifica um sistema frontal, sempre prestar atenção na diferença de temperatura entre uma massa e outra e também o Orvalho, mas essa definição de Orvalho vale mais para latitudes mais extratropicais, por exemplo aqui 18-17, 18-13, o gradiente aqui já não é muito fraco, não é muito intenso, por isso o sistema estacionário é muito fraco já, só tem alguma diferença de Orvalho, 13 contra 17, 7 de Orvalho, aqui já está mais seco, aqui 11 com 21 graus já entrou bem seco nesta região, aqui já está com chubisco, vejam 10-10, 8-5, aqui já estamos com uma massa a dar mais, com Orvalhos bem mais baixos, e esse fluxo de alguma forma que acontece, esse fluxo que vem do leste, o vento geostrófico vem assim, paralelo às isoípsas, a isovaras, perdão, entra aqui e quando bate na cordilheira que está aqui ou pré-cordilheira isso pode aumentar algum tipo de nebulosidade, às vezes esse ar mais úmido chega aqui e fica praticamente encaixado numa região montanhosa e deixa o tempo nublado, também depende muito do que tem na troposfera média, se em 500 milibares temos um sistema que não deixa ventilar o ar, isso fica ainda mais fechado, suponhamos que temos um cavado em 500, com vento do leste, o tempo fica praticamente fechado, o cavado me segura a nebulosidade na troposfera média e o vento do leste me traz humidade para toda essa região. Mas aqui, por exemplo, esta é uma carta da 6C, vejam que praticamente está todo nublado, as bolinhas pretas indicam todo nublado, como a gente vê praticamente na imagem de satélite, mas aqui já está todo a céu aberto, bolinha branca, céu aberto toda esta região. Também é importante resaltar que nos horários a quantidade de informação sinótica é mais escasa que as 0C e as 12 UTC, por isso temos menos informação. Mas vejam as temperaturas bem baixas aqui sobre o sul, rando o sul, 7 graus, 8 graus aqui no Uruguai, 3, 5 graus aqui na Bahia do Prata, enfim, enfim, passou essa frente e provocou esse declínio significativo, só que essa frente tem a tendência que não avance para a atitude mais baixa se fique mais restrita a essa região. Vamos ver aqui o retornar um pouco para a imagem de 500 milibares. E sempre faço muito énfasis nessa carta que é uma das cartas principais, basicamente para identificar os sistemas, inclusive para fazer previsão de tempo. Vejam, como falei, um anticiclone aqui de 5.880 metros de geopotência e justamente esse sistema a princípio está bastante forte e não deixa que essa perturbação ciclônica, essa frente fria avance, impede que avance para atitudes mais baixas. E por outro lado aqui vemos um cavado que mencionou anteriormente, um cavado bastante intenso sobre o pacífico, de alguma forma ar frio, lembrando que um cavado de esta forma é um sistema dinâmico, uma estrutura dinâmica são sistemas frios na troposfera média. Então, aqui temos o ar polar associado justamente a essa família de ciclones frontais, aqui tinha um reflexo da frente fria e aqui tínhamos esse outro ciclone embebido dentro de uma ampla área ciclônica. vamos ver aqui um pouquinho as linhas de corrente, aqui temos linhas de corrente também, corrente, bastante parecido, aqui já vemos bastante, essa área amarela significa levantamento, linhas amarelas, aqui temos bastante levantamento, toda esta região da região amazônica, Perú, Acre, Rondônia, Centro-Oeste e Norte do Amazonas, é uma região bastante úmida, é muito úmida praticamente ao longo do ano, só que, conforme a dinâmica, começa a perder força, lembrando que esta Pocadano chove muito pouco nessa região, também no centro-sul, grande parte do centro-sul do Pará, centro-sul do Amazonas, esse anticiclone que se vê aqui de alguma forma inhibe a formação de nebulosidade, mas ao longo dos próximos dias isso vai perdendo força, estamos já em setembro, início da primavera meteorológica, amanhã, primeiro de setembro, e isso já começam a aparecer os primeiros sistemas que cometimos, como já observamos durante os últimos dias sobre a região amazônica, veja em 250 o escobamento também anticiclônico, e aqui aparece já toda uma região com divergência, lembrando que a chuva, geralmente a dinâmica, que se utiliza nas latitudes tropicais para identificar áreas com chuva, basicamente está asociada às áreas com divergência ou convergência, as áreas com divergência na troposfera alta, de alguma forma favorece a convergência em níveis vallos, e se essa massa que converge muito úmida e instável, acaba provocando chuvas convectivas, por isso aqui está llovendo com convecção, vejam que temos divergência, a divergência está asociada a difluência dos ventos, e está aqui flotada com essas áreas coloridas em amarelo e verde, o que significa que temos divergência do ar, e se temos humedade em vallos, provavelmente isso acaba provocando níveis convectivas, vemos aqui, podemos mostrar a humedade em 850 barra mil, humedade relativa, acima de 50% em verde, vejam que está tudo úmido, e as linhas pretas representam o índice de instabilidade lifted, o índice praticamente é muito associado à convecção, índices negativos menores que negativos, praticamente já me indicam que a atmosfera está instável e de alguma forma com o calor que existe nessa região, e o ar instável e a divergência na troposfera alta, isso são os ingredientes fundamentais para provocar convecção na região, o que está acontecendo agora nessa região. Aqui temos outros índices para o índice K, que está em continuo, em linha preta, linha continua, começa em 20 e 35 está já em esse vermelho, eu diria um vermelho, um roxo, um marrom, enfim, são valores muito altos, 40 em vermelho. Então vejam que toda essa região está muito húmeda. O índice K, lembrando que o índice K também me dá uma ideia da quantidade de humedade que tem em 700 milibares e também em parte em 850 milibares. Então, está me indicando que uma região com bastante humedade já nessa região. Então, só com o aquecimento diurno dessa região e alguma divergência na altitude é suficiente como para provocar instabilidade. Vejam que aqui nesta região ainda está seco, os valores são relativamente baixos, 25, 20. A humedade relativa é muito baixa. Lembrando que a humedade relativa depende da temperatura. Estamos olhando aqui o horário da 6C, mas conforme a gente vai para temperaturas mais elevadas, a humedade relativa vai diminuir, mais o horário ou a quantidade de vapor de água continua sendo a mesma que está no momento. É importante na hora de interpretar a humedade relativa e a temperatura ponto horário ou humedade específica são variables diferentes. O horário e a humedade específica são variables de humedade conservativas e a humedade relativa não, porque depende da temperatura. Então, vamos ver aqui só para mostrar como estava o anticiclone no campo de anomalía em 500 milibares mostra aqui um anticiclone anómalo que mencionou recentemente. Aqui se vê o cavalo anómalo asociado a essa onda frontal intensa sobre o oceano principalmente e durante os próximos dias vejam que hoje continua esse anticiclone anómalo por isso esse ar frio não vai penetrar para o sudeste praticamente. Vejam que já terça-feira continua essa fasta aqui aparece uma perturbação que cruza provavelmente de origem a um episódio frontogenético ciclogenético quinta-feira sexta-feira vejam que não se observa por enquanto no sudeste não se observa nada entrando pelo menos até o final de semana o que se vê algumas perturbações ciclônicas em atitudes mais altas que provavelmente dão origem a processos ciclogenéticos lembrando que os processos ciclogenéticos aqui sobre o sudeste sobre a parte da Argentina e Rio Grande do Sul Uruguai e Paraguai principalmente estão associados principalmente as perturbações ciclônicas na tropofera média que cruzan e acabam organizando eventos ciclogenéticos começamos a ver aqui amanhã cruza um aqui provavelmente vai gerar um evento ciclogenético entre terça e quarta-feira aqui já temos outro vejam quinta sexta sábado mais um episódio aqui provavelmente que possa gerar um episódio ciclogenético mas tudo mais restrito a latitudes mais altas vamos ver aqui um pouquinho mais em detalhes para hoje e de manhã continuamos vejam um anticiclone de 5.910 metros de potencial é um valor bastante intenso um cavado aqui bem ao oeste do Chile sobre o zona pacífico este sistema de alguma forma a gente sabe que demora em cruzar em função da altitude da corrigela são sistemas que ficam desprendidos e começam a cruzar lentamente ou emiten pulsos ciclogenéticos em direção a um lado argentino mas aqui você vê que tem todo um quadrante vento de quadrante sudoeste noroeste de alguma forma contribui para provocar levantamento em toda essa região e o vento de leste sudeste todo esse ar húmedo fica e relativamente mais frio fica estaquinado nessa região por isso está tudo nublado nessa região e a frente fria aproximadamente nesse setor continua no sul de São Paulo hoje de manhã hoje de noite vejam que pode já vai pelo oceano aqui já aparece um cavado invertido indicando que essa frente praticamente não vai atingir em cheio o sudeste provocando algumas que outras nebulosidades como a gente está observando agora mas vejam que esse sistema vai diretamente já manhã de manhã já afasta totalmente do continente e aqui começa a aparecer uma área de cavado um cavado invertido por que? justamente porque já começa a ver como se fica mais vicudo o cavado fica mais vertical ele começa a cruzar os Andes aí no momento que começa a cruzar os Andes começa a interagir com esse sistema frontal estacionário que estava aqui e vai formar um episódio ciclo genético aqui aqui já formou uma onda frontal quarta-feira a frente já estaria aqui sobre Paraguai um ramo que encha aqui sobre o grande do sul vejam como já cruza aqui continua essa alta um pouco deslocada para o este em função do avanço do cavado e aqui já forma um ciclone fica mais intenso vejam que que é uma valla de menos de 1.400 milivares aproximadamente com bastante vento aqui bastante ventoso na vacía do Prato um gradiente de presonda que mais forma me indica a intensidade do vento mas vejam que essa frente não vai vai para sudeste por quê? e justamente porque os ventos em 500 são de noroeste para o sudeste ou seja lembrando essa regra prática que os ventos na troposfera média conduzem os sistemas em superfície então devido que os ventos são do noroeste não tem como esse ciclone avançar para latitudes mais baixas aqui vejam que aparece uma outra perturbação sexta-feira se amplifica uma outra perturbação sábado também continua avançando aqui outra vez volta a cavar aqui cavar uma região e a princípio essa região vai dar origem a um novo ciclone extratropical a princípio um pouco mais ao sul em relação a outra que vai se formar amanhã nas outras latitudes vejam que praticamente não se observa nada nada relevante continua relativamente varotrópico como era de esperar e os sistemas frontais não devem chegar por enquanto até o final de semana para latitudes mais baixas São Paulo por exemplo não vai ser afetada por esses sistemas vou tentar ver aqui um pouco vou tentar ver aqui um pouco vou ver aqui um pouco na região norte quero analisar a linha de corrente vamos analisar um pouco como se comporta na região tropical um campo de 500 vamos analisar primeiro um campo de 250 que é mais característico para hoje vejam que hoje pode ser que tenha alguma que outra convecção mais na região norte mas ao princípio não tanto quanto ontem vemos que a divergencia está mais concentrada nessa região não se vê nada muito significativo no princípio se tiver alguma coisa mais aqui entre Bolívia e a porção oeste da região amazônica estou analisando apenas a componente dinâmica 1500 milívares também aparece um pouco de levantamento mas numa região onde praticamente não tem umidade está muito seco aqui já estamos na na quarta-feira mas veja que está tudo mais concentrado aqui neste caso amanhã na quarta-feira mais ao norte está dentro do comportamento normal para esta época do ano lembrando que a estação lluvosa começa geralmente na região norte e se propaga para para o sudeste chegando o início da estação lluvosa aqui no sudeste meados de em termos climatológicos meados de outubro aproximadamente enfim não se vê muito por enquanto para a região norte apenas na porção oeste a mais significativa está bom pessoal por enquanto só isso espero que tenham aproveitado a análise de hoje 31 de agosto um abraço para todos tchau tchau tchau